Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo no canal, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like, que nos ajuda muito, muito com a divulgação do canal. Comentar também, gente, os comentários, me ajuda muito com a divulgação do canal. Eu espero que vocês gostem, vamos lá para mais um vídeo no canal. Gente, são 3h28 da tarde, ó. Olha que tempo maravilhoso que tá aqui. Tá muito gostoso o tempo. E a Sarah tá dormindo, gente. Eu varri aqui tudo hoje. Gente, eu tô com isso aqui, ó. Esse aqui, ó. Essa regiãozinha aqui. Doendo, gente. Porque eu varri o quintal todinho hoje. Olha só como tá limpinho. Gente, aí vocês falaram pra mim, me deram várias dicas em questão desses lodos, sabe? Só que não adianta fazer isso por agora. Porque aqui tá chovendo todo dia. Gente, todo dia tá chovendo. É muito difícil ficar um dia sem chover. Aí eu creio que não adianta ficar limpando esse lodo por agora. Vou esperar parar a chuva pra poder dar uma geral, né, nesse lodo. Vou ver se eu consigo mandar aquelas máquinas, tipo, as de jato, sei lá, que sai isso aqui tudo. Mas, ó. Tá tudo limpinho. Nossa, não tem coisa melhor, gente. Passei a manhã inteira. Eu nem gravei pra vocês. Passei a manhã inteira mesmo, arrumando bagunça aqui, ó. Ah, nossa. Eu tinha esquecido do saco de lixo que eu deixei aqui, ó. Tá vendo, gente? Limpei tudo isso aqui. Tem bastante lodo, ó. Arredor. Nossa, gente. Eu sou apaixonada nesse pezinho aqui, ó. Tem essas rosas, branca. Dizem que quando tem essas rosinhas, branca, é porque vai chover, né? Não sei se é verdade. Mas eu ouvi falar que essas florzinhas assim, ó. Quando elas saem, é porque vai chover. Gracinha. Ela é muito linda. Muito linda mesmo. Sou apaixonada nesse pé de árvore aqui, ó. Tá tudo limpinho. Nossa, não tem coisa melhor. E a Sarah tá dormindo. Por isso que eu tô aqui fora. Lavei bastante roupa hoje. Bastante roupa. O varal tá cheio de roupa. E a Sarah tá dormindo, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá tudo limpinho. Organizado. Cheirosinho. Que maravilha. Ó. Eu vou fazer uma gelatina, gente. Agorinho. Ver se dá certo fazer. Sarah tá dormindo, ó. Ó. Focada. Olha aí, gente. A dormioca. Ela já acorda. Ela não pode ouvir eu falar que ela acorda. Ó. Aí eu vou fazer... Vou fazer uma gelatina, gente. Deixa eu fechar ali a porta. Não, deixa aberto. Vou pegar um vento. É... Eu vou fazer uma gelatina. Tem de cereja. Deixa eu ver. Eu quero fazer com leite condensado. Tem de cereja. Abacaxi. E abacaxi. Vou fazer essa aqui, ó. De cereja. Pó para gelatina. Sabor artificial. Eu acho que eu fiz gelatina só uma vez, gente. Pra falar a verdade. Ó. Falei. A Sara não podia ouvir eu falar que ela acorda. Oi. Oi, sua dormioca. Mamãe tá gravando o vídeo. Fala oi, titias. Você vai dormindo. Sua dormioca. Controle. Ai, meu teso. Vamos levantar? Levanta. Vem. Pega seu celular lá, ó. Seu celular. Pega. Ai, meu Deus. Isso vai nas costas, que é dengosa. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Gente, a Sara ainda tá toda queimada do sol da piscina, olha. Tá duas cores. A Sara tá duas cores. Tá duas cores. De tanto sol que você pegou. Né, pessoa bonita? Dá beijinho na mamãe. Ai, meu teso. Opa. Gelatina pra nós. Você quer uma maçã? Você quer maçã? Não. Hã? Eu quero? Maçã. Tem maçã. Ó. Maçã. A mãe vai lavar primeiro. A pausa. Lavar maçã pra criança. Apesar que já tá lavada. Né, gente. Mas a gente lava de novo. Não tem problema. Tem esse pratinho aqui do almoço pra lavar. Aí, enquanto a Sara tá ali. Deixa eu acender essa luz aqui da cozinha. Porque aí fica melhor a claridade pra você. Pronto. Enquanto a Sara tá ali, ó. Comendo a maçãzinha dela. Eu vou fazer a... Preparar a gelatina. Vou gravar a minha tarde hoje pra vocês, gente. Porque amanhã... De manhã eu fiz tanta coisa. Dei uma gerada. Nessa casa eu lavei. Estou mortinha. Um pouquinho. Gente, eu tenho esse leite condensado aqui. Na verdade... E pra falar a verdade, eu já até usei ele. Tem... Usei um pouco, né? Mas eu acho que vai dar, né? Aí parece que... Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui a caixinha. Porque faz muito tempo que eu não faço. Eu vi uma receitinha. A moça falou que é 200... 250 ml de água que usa. Eu acho que esse requeijão aqui... Eu vou usar dois copos desse aqui. Eu acho que dá. Não acho que dá. Deixa eu ver aqui. As ingredientes... Mas não tem preparo. A moça usou 250 ml de água pra fazer. Que eu vi a receitinha. Modo de preparo. Dissolva o conteúdo deste procote em 250 ml de água fervente. Adicione mais 250 ml de água fria. E coloquei um... É. Desse jeito. Igual a gente... Coloquei a água aqui pra ferver. Eu coloquei dois copos desse aqui. Eu não lembro quanto... Quantos ml vem de requeijão aqui desse copo. Mas eu coloquei duas. E a gelatina tá aqui. Agora é só esperar. Ficar aqui mesmo no pé. Esperar ferver. Pra poder já colocar a gelatina. E depois colocar mais dois copos de água fria dessa. Aí eu vou bater no liquidificador com o leite condensado. É uma receita. É uma sobremesa bem rapidinha de fazer. Deu vontade de pôr uma coisinha doce? Aí eu vou fazer. E gelatina não é tão doce, né? Não, mamãe. Põe lá na mesa. Não, agora não. Só depois. Só depois que a mamãe vai querer. Gente, essa água tá de duas cores. Tá muito engraçado. Olha aqui. Hã? É leite condensado. Não, é doce. É doce também. É doce. Derramou. Arruma. Tá fechado, gente. Arruma. Ela fica doidinha. Aí. Parabéns. Parabéns, tchutchuquinha. Prontinho, gente. Já levantou fervura. Vocês estão vendo? Percebendo? Agora eu vou apagar o fogo. Vou pegar uma colher aqui. Pra poder mexer. Vou pegar essa colher aqui de bambu. Ela já tá bem antiga. Já é bem velhinha. Ela é da mãe, essa colher. Deixa eu colocar aqui. Nossa, que linda a cor. E o cheirinho. Hum, delícia esse cheirinho. Agora tem que mexer pra dissolver toda a gelatina. Agora eu vou colocar mais dois copinhos desse aqui gelado. Aí eu vou levar no liquidificador com leite condensado. Tem que esperar dissolver. Tá dissolvendo, tá vendo? No fundo. Pronto, acho que ficou bom. Agora eu vou colocar dois copos de água gelado. Que é esse copo aqui de requeijão. Nossa, que cheiro bom. Prontinho, gente. Coloquei. Nossa, eu espero que dê certo essa medida que eu tô fazendo. Agora eu vou levar no liquidificador com leite condensado. Gente, agora eu vou levar no congelador por mais ou menos umas duas horas. Que a moça falou. Pra dar aquela consistência, né? E é isso. Não, mamãe, não pode. Eu vou levar no liquidificador com leite condensado. Eu vou levar no liquidificador para vocês. Segunda maçã que a senhora vai comer. Gente, já lavei a loucinha aqui, ó. Agora o que eu vou fazer? Eu vou lavar meu cabelo. Deixa eu pegar a toalha. Tá aqui dentro. Vou lavar meu cabelo pra enchar. Dá uma hidratada que tá precisando. Vou pegar aqui a minha toalha que eu joguei aqui dentro. Ai, ai. Fica aí, mamãe, assistindo, tá? Vai lavar o cabelo. Letting go, yeah, it isn't easy. Too hard, slowly breaking. Living the highs and lows, I'm keeping busy. Don't know if we're worth saving. Are we meant to be or are we second guessing? Would you stay with me if the world was ending? If the world was ending. If the world was ending. Ela é 2 em 1. Ela serve pra usar no cabelo pra deixar, né? Creme de pentear e como creme pra hidratar. Vou deixar ela agir por uns 10 minutinhos, 15 minutinhos e eu já tiro. Prontinho, gente. Apliquei já a máscara no cabelo. Agora vou deixar ela agir mais ou menos uns 15 minutinhos. Enquanto isso, eu vou dar uma brincadinha aqui com a Sara. Esse horário é sempre 4 horas da tarde, 5 horas. Eu gosto de brincar um pouco com ela. Jogar bola, brincar no carrinho, brincar de dançar, tipo, lá no sofá. Gente, nós estamos prontos aqui. Sempre eu já tiro esse horáriozinho pra gente fazer alguma coisa junto. E, gente, o tempo tá uma delícia aqui. Vou mostrar pra vocês. Tá ventando bastante. E aqui perto de casa tem bastante árvore. Então é sempre fresquinho, friozinho. Nossa, é muito bom. Ela tá aqui, ó, no pique. Sara, você pegou a sombrinha lá de dentro, minha filha. Não tem dentro? Não é pra pegar, não. Ela já tá aqui no pique, né, bichinha? Vem. Gente, olha que lindo aqui. Olha o tempo. Olha como tá gostoso. Tá fechado, ó. Tem de árvore. Tentando, ó. Lindo, 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 lindo. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Vamos, Sara? Vamos brincar. Vamos brincar. Eu amo brincar de bola. Ela também gosta. Então, dá certinho. I'm alone. I'm a broken home I gave you all the bricks that I own and own I'm letting go I'm breaking these walls down Breaking these walls down If you want adventure then fly to home But if you wanna travel then go alone Yeah, what's the point in us if I never know Yeah, if you're gonna leave I'ma let you go Oh, 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 oh I'm tired of the pain Go away Gente, pra bem secar o cabelo, ó Dividir já em duas partes Eu prefiro passar prancha nele assim Vou pranchar meu cabelo agora Gente, essa... Quem aqui tem essas prancha em casa? Ela é da Taif, eu acho que é Taif o nome Ela é bem antiga Bem antiga mesmo Mas não tem mais nem o nome aqui a marca Mas é da Taif ela E ela esquenta muito, muito, muito mesmo É bem antiguinha ela Mas tô apaixonada nela Ela já ficou... Deu problema na mola Eu peguei uma outra prancha Coloquei uma outra mola nela Mas não desisti dela Porque ela é muito boa Muito boa mesmo Aí eu vou pranchar meu cabelo aqui agora E... Agora eu volto com vocês Eu vou pranchar meu cabelo If the world was ending Agora sim! Acabei, gente Terminei de pranchar Tá macinho Tá igual, ó Bem macio mesmo E, gente Deixa eu contar um negócio pra vocês É... Vocês me perguntaram Muita gente mesmo nos comentários Perguntando É... Se meu irmão Ia morar aqui Ou por que meu irmão Não vinha morar aqui comigo E... E o Disson tá passando uns dias aqui em casa Ele veio pra casa ontem E, gente Ele não... Ele vai viajar O Disson Vai pra outro estado Vai trabalhar fora E... Inclusive ele já entregou o barracão Lá onde ele morava Ele entregou pra dona ontem Aí ele já veio aqui pra casa ontem mesmo É... Pra ficar aqui Até o acerto da firma dele Ficar pronto Parece que eu acho que Segunda Mais ou menos Já resolve tudo Se tiver... Se tiver aberto as coisas Né, gente Que aqui tá... Tudo fechado Só tem mercado Acho que farmácia Acho que postos Só tem algumas coisas abertas aqui E... Tem essas coisas pra resolver Né, da empresa dele Que ele... Vai viajar pra outro lugar Vai pra... Vai... Vai pra outro estado É... Pra onde um outro irmão meu E é isso, gente Por isso que ele não vai ficar aqui Mesmo se ele fosse ficar aqui Gente, ele não veio morar aqui comigo Por quê? Eu acho que assim Quando a pessoa costuma ter a sua privacidade A sua... Né, ficar à vontade em casa Você não costuma estar com outra pessoa Só se realmente estiver precisando Aqueles dias que ele ficou comigo Porque realmente eu tava precisando Tava sem serviço Enfim... Ele acostumou também Já ter a privacidade dele Gente, quando a pessoa acostuma... Quando a pessoa tem aquele costume De morar sozinho Morar no seu cantinho Você não acostuma... Viver com outra pessoa Só se você realmente estiver precisando Caso contrário Sempre você tem a sua... Quer ter sua privacidade Sua independência Sua casinha E é tudo de bom, né? Mas ele vai morar em outro lugar Em outro estado Na casa de um irmão meu Também falou que vai alugar Quando chegar também lá Um lugarzinho Porque como eu falei pra vocês Quando a pessoa acostuma Ter o seu cantinho Ter a sua privacidade É muito difícil Ficar com outra pessoa Sabe? Mas é isso E respondendo a outra perguntinha Também que vocês me fizeram Calma aí, gente Outra perguntinha também Que vocês me fizeram Em relação A Sarah Pra aí, tipo Passar aí Se eu vou colocar a Sarah Numa creche Gente, eu acho que não Eu não vejo necessidade De colocar a Sarah Numa creche Nesse momento, sabe? E a Sarah Ela não me atrapalha A fazer nada Gente, nada Logo A Sarah é uma criança É bem, assim Elétrica Ela tem uma energia Que eu não entendo Aonde que ela encontra Essa energia dela Calma aí Aí Eu não vejo necessidade Por quê? Ela não me atrapalha A fazer nada Gente, nada Nada Vocês veem aí Eu faço de tudo com a Sarah A Sarah faz a me ajudar Sério, a Sarah faz a me ajudar Tem dia que é estressante É porque criança dá trabalho Querendo ou não Criança dá trabalho Tem suas fases Tem seus momentos de birra De crise Mas é criança Criança é assim Mas a Sarah Tipo assim De 10 Ela 2% Ela faz arte O resto Ela me ajuda Como eu tava falando Pra vocês, gente Que deu memória cheia No celular Eu não vejo necessidade De pôr ela na creche Porque ela Gente, a Sarah É minha companheira Sabe? Eu acho que eu vou sentir Muita falta Assim Eu penso assim Antes eu pensava Em colocar Porque é bom pra criança Sabe? Desenvolvimento da criança A escola É muito bom mesmo Mas a gente A gente tá em pandemia Aqui mesmo Particularmente Aqui Tá muito tenso Os casos de covid Tá cada vez mais piorando Aumentando os casos Estão tudo lotada Então não vejo necessidade De pôr minha filha Numa creche Por agora não Sabe? Ela não me atrapalha Fazer nada, gente A Sarah é muito companheira Muito companheira A minha mesmo E eu não Não vou colocar a Sarah em creche E eu só vou colocar ela Se realmente um dia Eu precisar mesmo E tiver na idade certa De ir pra escolinha Aí eu vou colocar ela Mas caso contrário Eu não vou colocar Minha criança ainda Numa creche Gente, é que dó E ela não me atrapalha Fazer nada Eu amo a companhia da Sarah Sério É meu estresse Eu falo assim Ela é meu estresse Minha paz diária Porque sem ela Eu fico Eu fico preocupada Enfim E com ela É estressante É alegria É enfim É uma confusão De sentimentos Aquela paisagem A gente se estressa A gente briga A gente grita Mas enfim É minha companheirinha Eu amo demais Não consigo ficar longe Só quando ela tiver mesmo Na idadezinha certa De ir pra creche Aí eu coloco Mas caso contrário Ela vai ficar aqui comigo Né mamãe Mamãe passou o batom em você? Fala assim pra xixia Fala assim Deixa o like Se inscreve no canal E vem comigo Mamãe vai encerrar o vídeo já Fala tchau xixia Tchau Dormindo Não Não tá dormindo Dormindo não Fala tchau xixia Tchau xixia Com Deus Com Deus Não fala assim Tchau xixia Com Deus Beijo Não vem comigo Não Vem comigo não A gente vai encerrar o vídeo agora Fala assim Tchau xixia Com Deus Beijo Beijo Fala Beijo Até o próximo vídeo Fui Tchau xixia Tchau xixia Tchau xixia